Freestyle do campeão E o freestyle do campeão, é isso mesmo, tá velho? Solta o beat pro freestyle do campeão Segue nós lá, Renanzinho Oficial Tá ligado Por isso mesmo que eu faço freestyle Eu tô no free, pardal, tá ligado Várias vezes estive aqui e foi lá no telão Quando eu era criança Mas tá ligado que eu sempre mantive a esperança Era a única criança no palco Mas era a única pessoa menor Que tomava de assalto Oi, tá ligado, fazendo isso na improvisada E eu lembro que a batalha era de madrugada Minha coroinha ficava como em casa Será que ele vai voltar? Será que ele em brada? Será que o moleque, ele tá se importando? Será que tá rimando ou ele tá traficando? Já não sei por que que vai pra rua voltando Mas quando eu voltar aqui, vou tá falando Vai vários anos que eu sou MC Mas tá ligado, todos os anos eu vou ver aqui No Tucuruvi de ser campeão Posso até tá cansado, salve leão Salve Uri, eu mando improvisado Salve Pardal, salve Lana e Tadela também E o Batata Quilos, bem nova e além Tá ligado?